E aí galera, aqui eu ofereço o meu pai, seu Carlino, Ronco Foco Pai, seu Waldir, Timoneiro Velho, Juliana, canal Taipesca, aí Juliana Eu sempre quis fazer isso Guerra Eu sempre quis fazer isso Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mais uma vez aí pra você que acompanha a gente aí Acompanhou no último vídeo aí, Geleira lá, Graciar, Perito Moreno Coisa de louco, realizei o sonho naquele lugar ali É doideira, ainda tô vendo a Geleira até agora aí Mas até lá a gente foi agora, a gente vai fazer um caminho de volta Mostrando muita coisa aqui na Argentina e até Foz do Iguaçu nas Cataratas Então acompanha a gente aí Hoje, a gente depois que veio de Perito Moreno Pra gente, hoje é dia seguinte, é o mesmo dia do Perito Moreno Pra vocês, vai ser uma semana depois Mas a gente se viu no Perito Moreno, foi ontem Hoje de manhã Fazendo o caminho de volta Parou nesse camping aqui, camping em Calafate Nossa, bonito aqui, hein? Camping em Calafate Parou aqui pra tomar um banho aqui 3 mil pesos Banho, se não está acampado Tá, mas tem área de camping aqui, olha Área de camping, nossa, bonito aqui, hein? Estrutura churrasqueira, luz, internet Lindo, maravilhoso Particular, totalmente particular Os banheiros Vou mostrar aqui o banheiro pra vocês aqui Os banhos, recepção, ali Banhos aqui Elas Eles Aqui Lavar a roupa Aqui o banheiro Isso Banho caliente Muito bom aqui, você O banheiro aqui 3 mil pesos é caro Porque a gente não está hospedado aqui A hospedagem daquela cabana A cabana toque Você vai ligar pra ela E vai ver o preço Porque eu não sei quando Que você vai ver esse vídeo aqui Então Vamos dar uma olhadinha no camping aqui Ela me disse que essas cabaninhas aqui Não está disponível Mas tem as cabanas maiores ali Vou passar ali pra mostrar já É bonito lugar aqui, hein? Parquinho pra criança Área de churrasco aqui É da hora O negócio é bonito, hein? Campo em Calafate A gente está aqui hoje Passou só pra Tomar banho, hein galera Só pra tomar banho O que a gente vai fazer agora? Vai buscar o Gói Que ficou no hotelzinho Pra cachorro, lembra? Vai buscar o Gói lá Aliás, a gente vai almoçar primeiro A gente vai almoçar primeiro No restaurante Vai sair aqui do campo E vai almoçar no restaurante Eu vou mostrar lá E lá a gente vai pegar o Gói Que está no hotelzinho pra cachorro E vai pernoitar Claro que no posto IBF Que tem estrutura total Então essas cabanas aqui Ela tem essas cabanas aqui pra alugar Cabana com churrasqueira Com mesa, espaço É bonito aqui, hein? Muito bonito aqui Banheiro ali Tem internet, estacionamento Olha aqui as cabanas Muito bonito aqui Todas as barracas Todas as cabanas aqui São iguais Entrada do Entrada do campo ali Olha aí Entrada aqui Entrada aqui Nosso nome? Nazareno Perdão, não compreu Naza 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 Queres passar Algum derecha Telefone Fala Alguma Faz esse propaganda Bueno Si, bueno Los esperamos todo el año Con Camping y Cabañas La direcció José Pantín 246 A dois quarts do centro, o telefone do WhatsApp é 2966-416770 e nada, a direção é José Pantin 246. O Google, Camping Calafate? Sim, no Google é Cabañas Camping Calafate. Quanto hoje está em quantos pesos para acampar aqui? 8 mil por pessoa, e agora no invierno não cobramos, ou seja, só 8 mil por pessoa, não cobramos nem a carpa, nem o auto, nem o motorhome, nem nada, ou seja, só isso. Alec, é o seguinte, Camping Calafate aqui, na cidade de Calafate, aliás, uma das cidades mais bonitas que conheço na Argentina, com esse cerro sombrero em Chile, que lindo! Camping Calafate aqui, cidade de Calafate aqui foi top! Muitos brasileiros vindo aqui. É isso aí, é isso aí, contamos um brasileiro também aqui, que ele é gente fina aqui. A senhora Jéssica? Sim, sim. E o nome é você? Nazareno. Nazareno, chama de Nazareno, mas é Nazareno, que ele é comandante de Camping Calafate aqui na Argentina. Então galera, é o seguinte, comandante de mantenimento também. Obrigado. Cuidem tudo aqui. Essas cabanas ali, são 40 mil pesos por noite. Por noite, agora é invierno, não? Até 4 pessoas. Sim, sim. 24 horas. 24 horas. 24 horas. O Camping é 8 pesos por cada pessoa. Por cada pessoa. Isso. E não compra banho, inclusive internet. Sim, sim. Sim, sim, sim. Buen Wi-Fi também. Wi-Fi também. Sim, sim. Galera, é isso aí. Então, Camping Calafate, vindo para cá, para o Calafate, esse campo é a segurança. Eu gostei do campo, hein? Já falei de outros campings aí na Argentina. Esse aqui é top. Tá bom? É isso aí. Chega o vídeo. Alícia. 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 Galera, é o seguinte, a gente está aqui no hotelzinho onde deixou o cachorrinho aqui. E Alícia, que é a proprietária que cuida. Quando você vier para o Calafate, perito morrendo aqui na Argentina, tiver um animal pet, pode passar e deixar aqui. Quer deixar o seu telefone? O seu telefone contato? É... Sim. 02902-497676. Qual o nome do bairro? Que bairro? O lugar aqui? Como chama? Não, não tem nome. É aqui, é o Calafate. É o Calafate. O endereço ou não precisa? O telefone já está ótimo, né? Sim, com as características e tudo. Te lo portei. Esse é o Goy está aqui? Está aqui? O Goy está aqui. A gente está pegando ele aqui. Vai embora para casa. Vai lá para almoçar primeiro. E quando vier para o Calafate, na Argentina, vai ser que hotel de lá? Charly. Guarderia Canina Charly. Guarderia Canina Charly. Guarder... Guarderia Canina Charly. 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 E esse é o seu nome mesmo? Alicia. É a senhora Alicia. Então é isso aí. Vamos embora que está tudo certo. Então eu recomendo, assim como o Campo, eu recomendo também o hotelzinho aqui da Cachorro. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí para quem está acompanhando a gente nessa jornada aí. Galera, para quem está acompanhando, a gente agora está fazendo caminho de Foz do Iguaçu. Cataratas de Foz do Iguaçu. Se tiver alguma cidade interessante, alguma arte, a pesca, a campo e o turismo no caminho de volta, a gente vai estar parando e mostrando. Ah, do contrário, a gente está sentindo Foz do Iguaçu agora. Vai começar a deixar a Argentina para trás. Então, aproveita e se inscreve no canal e acompanha os vídeos anteriores para você que chegou agora. Tá certo? Vamos lá então. E bom dia a todos. Segue o caminho. Tchau. 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 E aí galera, uma paradinha aqui, pra mostrar essa maravilha aqui, olha aí, olha aí que maravilha, olha isso aí, olha isso aí, olha aqui a vista aqui, tudo congelado aqui, nós estamos a caminho, sentido voltando, mas tivemos que parar para registrar isso aqui, olha aí, olha isso, está acima das nuvens aí, olha lá, olha aí, vamos escrever, vamos fazer uma coisa ali agora. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto